Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo. Produzvideo.com Produz vídeo. Por que ninguém está perguntando isso? A pergunta mais importante que você pode fazer. Se você não sabe o que você quer, não espere viver a vida que você quer. A pergunta é... O que você quer? Talvez a pergunta mais importante que você poderia se fazer é a primeira pergunta que você deve se fazer se a sua intenção é viver a sua maior vida. O que você quer? Por que ninguém está perguntando isso? Me responda! Não é surpreendente ouvir. Quase ninguém está vivendo a vida que eles querem. Se você não sabe para onde está indo, nunca chegará lá. Se você não sabe, nunca vai crescer. Se você nunca pensou sobre a vida que você deve ter ou sobre a pessoa que você quer se tornar, como você espera chegar a esse lugar no futuro? Ninguém sabe o que eles querem. Então, não é surpresa que ninguém esteja vivendo a vida que querem. O que você quer? Feche os olhos e sonhe exatamente como seria a sua vida se tivesse tudo o que quisesse. Como seria a sua saúde, sua aptidão, sua força física? Como seriam seus relacionamentos, amigos, famílias? O que você estaria fazendo? Sua paixão, seu serviço para o mundo? Como você estaria se sentindo? Haveria mais alegria? Mais risadas em sua vida? Haveria mais paz? Mais abraços? Mais amor? Haveria mais aventura? Mais viagens? Você passaria mais tempo com a família? Quanto dinheiro você estaria ganhando? Como você estaria ganhando isso? O que você gostaria de fazer para ganhar esse dinheiro? O que você faria todos os dias? O que te deixa orgulhoso nesse futuro eu? O que você quer? O que estou preparando para fazer? Para reivindicar essa vida? Vai exigir uma quantidade insana de trabalho e dedicação, é claro. Mas se você for verdadeiramente apaixonado por essa lista, Não será trabalho, você será conduzido, será sua missão, seu propósito. E nada pode parar um homem e uma missão para o seu propósito. É muito importante que você escreva, não apenas pense nisso. Em seguida, analise essa peça todos os dias. Deixe-o mergulhar em seu subconsciente. Em seguida, quebre o que você tem que fazer para viver essa vida. Que passos você deve tomar para chegar ao topo da escada? Que a sua vida de sonho, tome essas medidas para tornar sua realidade um pé na frente do outro. Suba seu caminho para a sua vida de sonho. Reivindique isso! O que você quer? Essa é a questão. A questão mais importante que você pode se perguntar. A questão mais importante que você tem que fazer para viver essa vida. A questão mais importante que você tem que fazer para viver essa vida. E aí, my people! Tudo bem? Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Esse vídeo incrível! Eu gostaria de dizer para você que a nossa meta são 10 mil likes nesse vídeo. Então, nos ajude. Senta o dedo no like e ajude a gente a bater essa meta super especial. Tem também aqui, link na descrição, todas as informações sobre o programa que tem mudado a vida de muitas pessoas. São mais de 3.500 pessoas que já adquiriram metamorfose em 21 dias. E o próximo, claro, pode ser você. Comente, os seus comentários são importantes para que a gente tenha relevância também aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.